Meio imediato, o Black D. Edgar E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem Evandro Fuzar com mais um vídeo pra vocês Dessa vez com um vídeo sobre os Vivre Cards Muitas informações novas Compilei as melhores informações Muita coisa legal pra você que quer se aventurar E saber mais, enriquecer seu conhecimento Do mundo de One Piece O que são os Vivre Cards? É um data book em formato de cartão Que traz informações Que geralmente o Eiichiro Oda não consegue colocar Nas capas do mangá Então tem revelação de Akuma no Mi, de idade Onde o personagem nasceu Pontos da sua história pra lá de importantes Quem tem haki, quem não tem Bastante coisa legal Lembrando que esses Vivre Cards e até data books Podem sofrer uma retificação a qualquer momento Se o Oda der uma canetada no mangá e mudar qualquer coisa É o que conta no mangá, tá bom? Quero comprar Vivre Cards Seve bastante perguntou onde eu compro Vivre Cards Esse aqui, que legal Vê um fichário e dentro você coloca as suas cartinhas Não tem no Brasil Só importando, tá bom? Então você não acha por aqui Mas você consegue importar aí no Ebay Na Amazon É facinho de achar Tá bom? Então vamos lá Muita informação legal Espero que você se divirta Assiste até o fim Porque tem umas infos pra lá De bombásticas Primeiro de tudo que temos a revelação Da fruta do Onimaru A raposinha que o Zoro vai herdar Porque o Zoro é o herdeiro O Shimaru não é o pai dele Mas o Onimaru realmente foi confirmado como uma fruta Ele tem a Hito Hito no Mi modelo Oniudo O que é um Onimaru? É um Yokai Tá? É a tradução literal desse nome É Grande Monge Por isso que você vê aquele monge Que lembra bastante o Benkei Que também é outra figura histórica Do Japão Sabem a cena do Barba Branca Morrendo ali de pé Sabe? Aquele monte de ferimento As costas não tinha nenhum ferimento Aquilo é uma representação do monge Benkei Porque ele morreu desta forma Ele tomou diversos golpes Flechadas Protegendo uma ponte O Barba Branca É a representação do Benkei E aqui também tivemos O Onimaru Colocando essa parte na ponte Porque o Benkei roubava armas Ele juntou diversas armas E é confirmado uma Hito Hito no Mi Que é uma fruta do humano Se lembrem que É do tipo humano Tá bom? Não modelo Modelo humano é do Chopper Mas é uma Hito Hito no Mi Modelo Onildo Se não me falha a memória Esta é A única fruta De um Yokai Aqui em um ano Temos aquela smile Do Do Pug Fantástica Aquela arma da Black Maria Essa é a primeira fruta De um Yokai Temos A De Yamato Que é de uma divindade Mas Yokai É certamente a primeira Me pegou de surpresa Ter revelado aqui Porque eu achei que tinha Um mistério Maior Por conta disso Obviamente que as frutas Sempre vão responder É sempre a maior aposta Tá? Mas Onimaru Se transformando No monge E tudo mais E o Oda Não colocando Qual era a fruta Eu achei que teria Alguma coisa maior Por trás Um poder realmente Que fosse dela Inerente Mas não Foi completamente Quebrada Essa possibilidade Fruta revelada Hito 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 no Mi Modelo Onildo Uma fruta De um Yokai Aí temos uma informação Para lá De curiosa O cartão Vivercard De Ritetsu O ferreiro Com aquele nariz De um Tengu Que tinha asas E depois não tinha asas O modelo esperto Se esvilotaram Isso Ele surgiu Com as suas asas Brancas E você falou Pô Da raça do King Depois no Festival do Fogo Ele estava sem as suas asas Mostrando que era Um ornamento Acontece que O Vivercard Do Ritetsu Saiu como ele tem Dos 58 anos O que por si só Já não faria tanto sentido Por conta dos cabelos Brancos 58 anos No mundo de One Piece É jovem ainda Tá na flor da idade Isso é uma correção O Vivercard Saiu errado Olha aí Já saiu errado Ele tem na verdade 81 anos Então teve essa correção Feita pela própria equipe O One Piece Staff De que ele tem 81 anos E não 58 Conforme mostra O Vivercard E por que isso é importante? Porque é praticamente Acaba confirmando Que pode ser sim O Sukiaki O pai De Kozuki Oden Pra quem não acompanha O anime E não sabe ainda Desta informação O dublador Do Sukiaki É o mesmo Dublador Do Ritetsu No anime E isso nunca Aconteceu Antes na série No mesmo arco Porque o Bonchan E o Frank É a mesma voz Mas eles estão Em pontos diferentes Da história E aqui o anime Qual o maior power up De One Piece? A Toei Coloca a luz No Zoro Coloca a luz No Luffy Coloca a luz Na Uchi Coloca a luz No Sope E é isso Então Já coloca logo O spoiler Da voz É o mesmo Dublador Tá galera Então grandes chances Do Ritetsu Em uma jornada Com Luffy Precisava De uma pessoa Pra ficar E o Sukiaki Era o antigo Shogun Ok Difícil deixar Ryori Por causa Desse contexto Cultural Do Japão De que mulheres Não viram Shogun Né galera Se é um contexto Cultural Da época Feudal Desse pensamento Você não Não tinha ali Mulheres Que realmente Cuidavam Tanto que Você pode ver Quando o Oden Ficou fora Quem cuidou De Kuri Não foi a toa Que foram as Bainhas Que administraram Tudo Então precisava Desse personagem Caso o Oda Queira Que o Momonosuke Saia fora Do país De Wano Temos uma questão Muito importante Se for o Ritetsu Por que diabos Ele não se importou Com o Momonosuke Afinal Seu neto Única lembrança Do seu filho Ele perdeu A memória Bom Oda pode colocar Um flashback Ali E explicar Não Eu tive que segurar Minhas lágrimas Quando eu vi O meu neto Mas tem que responder Isso Então Fiquem ligados Se ele colocar Que é o Sukiaki Ele tem que responder Por que ele não se importou Quando o Momonosuke Apareceu ali Na frente dele Toda aquela história Das espadas E tudo mais Beleza Fora que Já sabemos que Hittetsu e Sukiaki São colecionadores De bonecas Kokeshi O que reforça bastante Essa conexão Entre ambos Podem ser irmãos Podem Mas grandes chances De ser o mesmo personagem Agora uma informação Que eu não sei muito Como assimilar ela Eu fiquei um pouquinho confuso Que é o Hacha O Number Number número 8 Ele tem 188 anos E ele nasceu Em Punk Hazard Isso é de veras confuso Porque sabemos Que os Numbers São falhas Da gigantificação O processo De gigantificação Que vimos Atualmente lá Eles pegavam crianças Sequestravam crianças De outras ilhas Para fazer os experimentos Só que o Hacha Tem 188 anos E nasceu Em Punk Hazard Ou seja Esses experimentos Já parecem Que eram feitos Há muito tempo Sabemos Que a gigantificação Foi abandonada Pelo governo mundial Antes dessa parte Do Caesar Eles já faziam Esses experimentos Há muito tempo Mas não tínhamos Aqui Meio que uma linha Temporal De quando eles Começaram Esses experimentos Inclusive Big Mom Pode até ser Alguma coisa Relacionada A esses experimentos Tá galera Big Mom É uma humana Sabemos que ela é Uma humana Mas é uma humana Fora da lógica Com 5 anos Derrotou um gigante Aquela fome dela Talvez a falha Da Big Mom Não seja isso Mas voltando ao Hatcha 188 anos E nascendo em Punk Hazard É deveras curioso Porque temos também Os Yet Cool Brothers Lembram? Desses dois gigantes Misteriosos Que parecem utilizar Chapéu de palha Tem o chapéu de palha gigante Lá Também Será que o chapéu de palha gigante Que o Insama Tava olhando Não era do Hatcha? Eu não sei Como assimilar Esse ponto da idade Aqui do Hatcha Viu galera Mas isso aqui é importante Nascendo em Punk Hazard De 188 anos E ter sofrido Esses processos Experimentos Da gigantificação Ou pode ser Que ele seja Uma coisa Realmente a parte Porque É o único Number Que teve Esse destaque Mais a fundo Na sua história Nos Vivre Cards Então é bom Então é bom guardar Esse ponto do Hatcha 188 anos Nascimento em Punk Hazard Isso é interessante Porque é um período Que data até mesmo Antes do Vegapunk Vamos lá Cartão Vivre Card Do Zoro Todo mundo quer saber Do Zoro Do Kid Do Killer Do Luffy Não tem muita coisa A adicionar Do Zoro É dito Uma parte mais Curiosa Que ele tem uma Forte conexão Com o Ano Nossa Ninguém sabia disso Mas está bem implícito Que ele tem Uma forte conexão Com o passado Deu Ano Os últimos capítulos Reforçaram bastante isso O Shimotsuki O Shimaru Muito parecido Com o Zoro Ryuma Que era um espadachim De um olho só Toda essa conexão Com os Shimotsuki Com o Zaburu Enfim Está bem implícito Que o Zoro Tem uma conexão Fortíssima E pode ser Do país Deu Ano Cartão Vivre Card Do Zoro Não confirma Que ele tem Haki do Rei Por quê? Porque o cartão Vivre Card Aqui Foi até o ponto Da aliança De Big Mom E Kaido Não avançou Até os duelos Temos então As recompensas Reveladas De alguns personagens A do King É de 1.39 bilhões O que é alta Pra caramba Huzu 546 milhões Sasaki 472 milhões Black Maria 480 milhões Uau Uchi 400 milhões Peijuan 290 milhões King Perfeito Comandante Onko Próximo Próximo Do Marco Próximo Do que já vimos Do Katakuri Próximo Do Luffy Até Que é o Yonko Mais jovem Na sequência Eu já imaginava Que ficaria nesse ponto Me surpreendeu Bastante A do Huzhu A do Sasaki A da Black Na verdade Todos os Tobiropo Porque são São recompensas Muito próximas Ou até superiores Do que as Do Supernova Né galera Sabemos Sabemos Que a recompensa Geralmente É utilizada Para medir O nível De ameaça Se você quiser De poder Também De qualquer Personagem Então Dá pra notar Aqui Que As recompensas De todos São altíssimas Maior Do que Grande parte Dos Supernovatos Legal né Gostei dessas Recompensas Depois vou fazer um vídeo Só das recompensas Mais altas De um piece Aí temos o cartão Vercard De Yamato Que é confirmado Como uma mulher Tá Criou bastante Controversa É isso né galera Bastante discussão Eu acho que as pessoas Tem que se respeitar Mas eu sempre interpretei Que Yamato Era homem Porque Oden Era homem Se Oden fosse o Mink Yamato seria o Mink E sempre disse Para as pessoas Não coloquem muita expectativa Para não se frustrar Tá bom Mas é preciso respeitar Yamato ser homem Ou mulher Também não muda nada Porque é um personagem Com uma profundidade Tanto que adiciona Muitas camadas A história O ponto legal Aqui É que Yamato Nesse ponto da história Ainda é O filho de Kaido Então você ainda deve Chamar de O Yamato Porque é o que está Na história Quando Yamato Realmente falar Não eu sou A Yamato Aí você chama de A Yamato É simples Só seguir O que o autor Coloca Da história Agora o lugar de nascimento É a parte mais interessante Não está claro Lugar de nascimento De Yamato Não é claro Isso é curioso Porque você pega Vários personagens Aqui De One Piece No Vivre Card Que está falando Que nasceram Na Grand Line A Grand Line Da volta ao mundo Onde diabos Nasceu na Grand Line Coloca uma ilha Para a gente saber Não Yamato É onde coloca Não é claro E isso adiciona Uma camada de mistério E tanto Na personagem Tá bom Yamato Tem uma camada E tanto De mistério Com esse local Não especificado De nascimento Quem é a mãe Da Yamato Por que diabos O Kaido Teve uma filha Qual que é a história Bom A alcunha De Yamato É revelado Como a princesa Demônio Isso surgiu No último flashback Quando ela era Uma criancinha ali E já vimos Chamando ela De Onihime Ou a princesa Oni Princesa Demônio A alcunha É bastante interessante Que pode continuar Utilizando Quando por fim Assumir a sua persona De Yamato E deixar essa coisa De Oden De lado Principalmente Quando vê o Monosuke Adulto ali Yamato vai Uau Oden voltou Agora você é a Yamato Mesmo Bora Luffy Viajar pro mar Será que Yamato Entra pro bando É muito forte Tá muito poderosa A personagem Não sei não Mas é uma adição E tanto porque Os chapéus de balha Precisam De pelo menos Uns 4 ou 5 usuários De Raki do Rei Pra ser a tripulação Mais poderosa Porque você pega A do Roger Dos Rocks Eles tinham na faixa Ali de uns 4 usuários De Raki do Rei Os Rocks Se colocar o Shiki Leão Dourado Como Raki do Rei Também Tinha 5 usuários Então precisa Um personagem Com certeza que vai Despertar Raki do Rei É o Usopp Pode anotar aí O Usopp Esses flertes do Oda Aquelas mentiras Do Usopp Falando que tem Raki do Rei Ah meus amigos Yamato entrando Tendo Raki do Rei Seria uma adição E tanto Se faltaria o Sanji Despertar Beleza A tripulação Poderosíssima Com vários usuários De Raki Do Conquistador Mas eu falo pra caramba Não tem nada a ver Guardem Que Yamato Não tem lugar De nascimento Claro Isso é importante Aí é confirmado Que todos os Tobiropos Têm Raki de Armamento E Observação Pelas recompensas Dá pra ver Que eles são poderosos O Tipe Vai ser um pirata E morrer Por uma razão obscura Meus amigos Será que era dos Rocks Será que eles podem ser filhos De algum dos piratas Dos Rocks Por isso que o Kaido Decidiu cuidar deles Curioso isso Gostei Outra parte Bem interessante Black Maria Nasceu em um ano Isso aqui me surpreendeu Bastante Pela recompensa dela Que é bem alta Ela tem 29 anos Né? Então Black Maria Conheceu o Kaido Aqui em um ano Mesmo E decidiu seguir Ela viu Todo o discurso Do Oden E não foi solidário Em nada E tinha 9 anos Naquela época Decidiu seguir No Kaido Interessante né galera O Huzu Vem do North Blue A alcunha dele É o pulverizador Que em japonês É um trocadilho Com língua solta Aí o Jack Nesse Vivrecard É confirmado Por ter Raki De Armamento E de Observação Porque a primeira vez Que ele surgiu Lá em Zou Vivrecard dele E não tinha essa informação Que ela Ué Mas como é que o Jack Não tem Raki De Armamento Nem de Observação Cara É uma calamidade Agora eles foram E colocaram Que é o que vai acontecer Futuramente Com o do Zou Qualquer outro personagem Que for desenvolvendo Novos Raki Os cards Sempre são Atualizados Uma parte legal Da história aqui Do Jack É que Ele foi diretamente Se tornar um All Star Uma estrela Um astro principal Do Kaido Então ele não teve Essa coisa de duelar Para subir de níveis Inclusive Quando você olha O Castelo em Chamas De Oden No mangá Você vê as três silhuetas Das calamidades Mas naquele ponto O Jack Tinha só oito anos De idade Então Ele possivelmente Começou como um aprendiz No navio do Kaido E está aí com ele Até hoje Escolheu direto E reto Para se tornar Uma calamidade Aí falando de calamidades Temos o Queen Revelado a idade Cinquenta e seis anos Jovem o Queen ainda Muita melanina Tornou-se parte Da equipe De pesquisa Ilegal Ilegal Os Mads Porque Nos vive cards Tem uma timeline Dos personagens A maioria Com pontos De interrogação Não especificam O ano Que aconteceu E eu destaquei Essa parte Que principalmente Tornou-se parte Da equipe de pesquisa Ilegal Os Mads Essa equipe Os Mads Vai explicar Muita coisa Mas certamente É a equipe Do Vegapunk Do Judge Que descobriu Sobre o fator Linhagem O Queen Tá diretamente Envolvido nisso Interessante Né galera Quero saber mais Dos Mads E o que realmente Eles fizeram Nesse período De ilegalidade Eu chuto Que isso daqui Foi mais ou menos Há 30 A 35 anos Atrás Mais ou menos Nessa timeline Foi quando Os Rocks Terminaram Aí teve todo Esse período Que o Judge Começou a estudar Junto com o Vegapunk Temos o Queen Na sequência Também Eu chuto Mais ou menos Nesse período Aí 35 a 30 anos Foi quando aconteceu Inclusive Foi quando O Vegapunk Foi capturado Porque O Kaido Também foi capturado Após O fim dos Rocks E foi quando Tiraram o fator Linhagem dele Entendeu? Então a timeline Mais ou menos Deve estar por aí 35 a 30 anos Atrás Foi quando Os Mads Eram mais ativos E deve ser Nesse período Também que o Queen Conheceu O Kaido Aí o cartão Do King É muito legal O King Tem 47 anos Também é jovem Há os pontos De interrogação Na sua timeline O primeiro deles É o seguinte Anos atrás Ele se tornou Um subordinado Após ser atraído Pela Força De Kaido Quando ele teve Um vislumbre Da Força De Kaido Os Lunarians Viviam Sobre a Red Line Pelo seu uniforme Que parece ser De Empel Down Pode ser Que ele tenha Realmente Se tornado Um guarda E foi ele Quem cuidou Diretamente Do Kaido No período Que ele estava Sofrendo os testes Olha que legal Kaido Vou colocar aqui Uma mini teoria Para tentar Explicar Para vocês Kaido capturado Queen fazendo parte Dos médicos Cientistas Que estudavam Fator Linhagem Do Kaido E o King Era o seu carcereiro Por conta da sua roupa Lembra bastante A do Shiryu Então ele era o carcereiro Mas pela força Do Kaido Ele ficou encantado Com tudo isso O Kaido Queria queimar o mundo A raça Do King Foi completamente Devastada Muito possivelmente Pelos nobres mundiais Que não queriam Uma raça De voadores Com fogo Nas costas Perto deles Falou Dizima Apaga essa luz O King Tentou desse ódio Contra os nobres Também Viu a força Do Kaido Já queria se rebelar Contra o governo mundial Porque ele estava servindo Ali as pessoas Que diretamente exterminaram Sua raça E sua civilização Ele fugiu Com o Kaido E se aliou Por conta da sua força O Queen Saindo dos médios Que foi desfeito Porque era uma parte Ilegal Desse ponto Deve ter tentado Se aliar também Ao Kaido Sabendo dos experimentos Que Vegapunk Fez com ele Talvez tenha um ódio Contra o Vegapunk Que ele já Demonstrou Querer esse ar Superior Contra o Doutor E não conseguiu Então pode ser Mais ou menos Nessa linha Para explicar É interessante também Galera Sabe o que é? Que há dois anos atrás Na timeline dele Ele tentou participar Da guerra de Marineford Mas foi impedido Pelos piratas do Ruivo Sabe por que isso é curioso? Porque tanto o cartão Do Jack Quanto do Queen Não tem essa informação De eles tentarem Ir para Marineford Ou seja Estava indo O Kaido E o King As outras duas calamidades Não estavam indo E os piratas Do Ruivo Impediram O King Também Eu sempre achei Que foi um diálogo Sempre foi uma coisa Realmente que o Shanks Sei lá Deu saque Para o Kaido Foi uma coisa Mais amistosa Mas para o King Estar junto Também Eu começo A realmente Me questionar Se não teve um confronto Entre os dois Porque o Kaido Colocou o Shanks Ali junto Dos piratas Que poderiam enfrentar ele Quando ele olhou Para o Luffy Viu o Zback Viu o Roger Barba Branca Shanks estava lá Quando eles se enfrentaram Pode ter sido Nesse ponto aí Então é bom Começar a se preparar Para mudar um pouco Essa linha de pensamento De que foi só um diálogo Amistoso E o Shanks Convenceu com palavras Talvez ele realmente Tenha entrado em confronto Por conta do King Que estava junto Por fim temos O cartão viver caro De Do Kaido 59 anos Finalmente Revelado a sua idade Não tínhamos essa informação Sempre chutei nessa faixa Também dos seus 60 anos Afinal ele é da geração Do Shanks E não da geração Da Big Mom E do Barba Branca Então ele era mais novo Tá bom 59 anos Perfeito Próximo dos 60 Aí o Kaido Nasceu na Grand Line O que eu acabei de falar Aonde na Grand Line Que diabos De parte da Grand Line Ele nasceu Mas é o ponto aí Que Kaido Nasceu em alguma ilha Da Grand Line Antes de se tornar Um aprendiz nos Rocks O cartão também consta As alcunhas De Kaido A criatura mais forte Do mundo Kaido das Feras Eu vou falar disso Rei da Sabedoria Que é uma divindade Guardinha Por que rei da sabedoria? Por conta da sua forma Dracônica Em Wano Dragões Representam isso Os reis da sabedoria Então não tem nada de maior Não é que o Kaido É super inteligente Ali como Barba Negra É porque o dragão A sua fruta Representa isso É como O próprio Sengoku Com aquela forma Do Buda Ok Kaido das Feras Talvez muitas pessoas Não sabem Mas o Kaido Das 100 Feras Não existe Galera Kaido das Feras A alcunha correta Kaido das 100 Feras Não existe Afinal Tem 500 usuários De Smiley De onde vai sair As 100 Feras? É 500 É Kaido das Feras A alcunha dele A criatura mais forte Do mundo É irada E rei da sabedoria Que é uma divindade Guardiã Era pra ser uma divindade Guardiã Mas não é Yamato acabou assumindo Esse posto ali A parte mais legal Impactante Do cartão Viver Card Do Kaido Na minha opinião É Ele pretende Quebrar a ordem Do mundo Com as armas Ancestrais Smiles E One Piece Resultando em um mundo De violência Onde sua vida Será completada Com sua morte Por isso Segue perseguindo A maior guerra Que o mundo Já viu Eu gostei De ter colocado One Piece Junto aqui Porque o Kaido Quando ele fez Esse discurso De queimar o mundo Um mundo de violência Ele falou Das armas Ancestrais Vou reunir As armas Ancestrais Para queimar o mundo Maior guerra Que esse mundo Já viu Agora Colocarem One Piece Junto aqui Tem Tem umas implicações Bastante poderosas Sabemos que O Kaido E a Big Mom Eles conversaram Falam A gente pode Queimar o mundo Fazer a maior guerra Depois a gente se mata E vê quem Consegue One Piece Eles querem O tesouro One Piece Isso é fato Mas será que o tesouro One Piece Precisa realmente Estar próximo Das armas Ancestrais É isso que eu quero Dizer para vocês Que o tesouro One Piece Tem que estar Com as armas Ancestrais E essa linha É o que pensávamos Quando Lembramos de Roger Que ele chegou Cedo demais Que ele riu Que precisava Das armas Para fazer o One Piece Funcionar Ou ter algum Significado maior O cartão Vivrecard Dá essa linha De interpretação E Armas ancestrais One Piece Podem ser utilizadas Para o mundo De violência Como podem ser Utilizadas Para um mundo De unificação Tá bom galera É bom lembrar Que as armas Ancestrais É dito Que só são Armas realmente Dependendo De quem as Manuseia Não acho Que surgiram Com esse pretexto De serem Armas de destruição Talvez Sim Armas Que ajudavam Na criação De alguma coisa E por isso Que o One Piece É tão importante A questão é O One Piece Vai ser um 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 fragmento Disso Ou vai ser um tesouro Porque se o One Piece For um dispositivo Que vai fazer Alguma coisa maior Não necessariamente O Thor Não é um tesouro Concordam comigo? Né? Então pode ser É que também tem Os tesouros do Roger O One Piece É tudo que tá lá Todos os tesouros Que o Roger Deixou E o tesouro De Joy Boy Tudo isso é One Piece Foram as pessoas Que chamaram assim One Piece Não é o nome Verdadeiro Desse tesouro Lendário Muita pergunta Poucas respostas Mas Guardem isso Ele quer quebrar A ordem do mundo Com as armas ancestrais As smiles Tira a smile E o One Piece Então o One Piece E armas ancestrais São bastante importantes A fala do Barba Branca Já reforça bastante Quando o tesouro Aparecesse O mundo Viraria de cabeça Pra baixo Só que ele não fala Nada lá Sobre as armas ancestrais No discurso dele Mário e Ford Bom É isso Muita informação legal Espero que vocês Tenham Conseguido Fisgar fragmentos Para suas Teorias E é isso Meus amigos Se você gostou Desse vídeo Deixe um like Compartilhe aí Com seus amigos Até a próxima Valeu por assistirem Fui Tchau